E aí galera, Outros com o Pokébois! Aqui quem tá falando é o West Cat e eu esconde você! Fala galera, beleza? Aqui é o Luiz Bifano, do Outros com o Pokébois. E o Felipe, a gente tá hoje entrevistando o... Fábio Lucido! Fábio Lucido! É o nosso West Cat. Então, o Fábio que tá no evento com a gente em Patinga, em Minas Gerais. No iDroms. E hoje ele trouxe um pouco, vai trazer um pouquinho da experiência dele aí pra gente. Fala como é que tem sido esse tempo aí de trabalhar. A técnica aí, idade, sobrenome, CPF. Eu me chamo Fábio Lucido, eu tô com 30 anos. Eu trabalho com o Luba de Inês dos Onze. E tive a sorte de, na minha adolescência, tá trabalhando com isso a todo vapor e rolar uma enxurrada de desenho japonês, anime, sendo dublado na Alamo, que é um estúdio que particularmente eu comecei a dublar, onde eu dublava bastante. E acabei fazendo muitos dos personagens desses desenhos, assim, da maioria deles. Ou dos protagonistas, ou uma participação muito interessante, assim, personagens bem bacanas. A gente que é da época de 90, a gente sabe, a gente acompanhou e gosta de muitos personagens que você faz, com certeza. Inclusive, a gente teve o que você avancou, você começou fazendo o Curilin, foi? Sim, sim. Primeiro. Tem uma pergunta mesmo. Qual que alavancou mais pra você, que você acha? Você acha que o Curilin foi o que começou ou foi o Ash, que foi o mundo mesmo? Eu acho que o Ash, cara. Porque o Ash, tanto que ele, acho que já estourou um pouco antes no Brasil, o Pokémon, antes do Dragon Ball, eu acho. E porque eu acho que Pokémon no final ficou mais famoso, assim, mais popular. Acho que, não sei nem se tanto Pokémon, mas a figura do Pikachu, assim. Se você botar um Pikachu do lado do Goku, a maioria das pessoas vão reconhecer o Pikachu, assim, só quem curte mesmo vai... E não tô falando de pessoal de Otaku, assim, tô falando, vai, é minha mãe. Se eu mostrar pra minha mãe uma foto do Goku, ela não vai saber quem é, mas se eu mostrar do Pikachu, ela vai, ah, o Pikachu. Se eu mostrar do Charizard, ela é o Pikachu, né? É, mas ela sabe que é Pokémon, assim. Então, eu acho que o universo Pokémon talvez seja mais ângulo e mais global, assim, mais difundido do que o universo de Dragon Ball. Mas o público de Dragon Ball é diferente do de Pokémon. Pokémon é mais infantil, tal. A galera que curte Dragon Ball leva-se mais a sério, tal, e acaba potencializando isso mais. Mas eu acho que o desenho em si, Pokémon é mais forte. Você falou de Pokémon, você deu uma entrevista no ano passado, no evento Ixto de Santos, se eu não me engano. Você falou que quando você começou, né, a dublagem e tudo mais, você se esperava e se via muito na figura do Ash mesmo, né? Que garoto, esperançoso, queria os objetivos e tudo mais. Hoje, você acha que você, assim, metáfora mesmo, você acha que você já conquistou, que você tinha que conquistar a Liga Pokémon entre aspas? Você deu uma, tá pegado igual o Ash, vai, não vai? Não, eu acho que é principalmente isso. Eu acho que o Ash, não, ainda estou atrás de objetivos, assim, tanto dentro da dublagem como na minha vida pessoal, assim. E acho que o Ash ainda funciona pra mim como uma referência de perseverança. É um cara que tá aí há 15, 17 anos, não sei bem que ele não envelhece e tal, mas é isso, ele... Eu acho que uma das coisas mais ricas dele é ele não ser um campeão. Não ser o cara que vence todas as ligas, tá? Ele ganhou a sua laranja e... O capa engana, assim, quase não ganha laranja. Ele sabe mais lidar com derrotas e frustrações e ajudar o outro do que qualquer outra coisa, assim. Eu acho que isso que é o principal mérito dele, assim. O povo fala muito isso, né? Porque o Ash perde, 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 vai lá fazer aquela imagem dele, vai lá se baixar e depois vai até sorrindo. Bola pra frente, é. É isso mesmo. Eu acho que isso é o mais rico do personagem mesmo. Nesse aspecto, para o futuro, você pensa em continuar com a dublagem, crescer ainda mais? Ou você tem outros fãs também que você... Além de você que você também mexe com produção, outras coisas... Tem alguma outra área que você tem intenção de começar a mexer, alguma coisa assim? Ah, eu gosto. O que eu vou lá, putz, eu tô fazendo, assim. A dublagem é uma coisa que já tá um pouco estabelecida e que eu consigo levar em paralelo com outras coisas. Então, vai, tem o Canjicas que a gente tá fazendo agora, que é um projeto também de amigos, assim. Eu cresci no meio dessas pessoas e os meus amigos também trabalham com isso. Então, invariavelmente, eu vou continuar fazendo outras coisas. Tem um projeto de teatro, assim, de um solo que eu queria fazer que tem relação com dublagem. Tem um projeto acadêmico de escrever algumas coisas mesmo, fazer um mestrado, um doutorado relacionado a isso. Então, eu acho que objetivos não faltam, assim. Eu só preciso de tempo e vida. Com certeza. Hoje, você já tá fazendo... Já acabou ou ainda tá fazendo a produção do XY, do anime? XY a gente tá fazendo. Tá um pouco menos da metade. Acho que o episódio 16 ou 17. E a temporada depois mesmo quantos episódios? Todas as temporadas tem 52. Todas as temporadas. Acho que o XY vai ter 52 também. E tá programado pra lançar quando? Eu acho que eles vão lançar isso só no ano que vem. Porque eu acho que o que tá indo no ar ainda é de dois anos atrás, assim, que tá passando no cartão. Eu não sei atualmente o que passa no cartão hoje. Mas eles seguram isso ao máximo. A dublagem tá indo meio pau a pau com os lançamentos do Japão. Mas a exibição na TV, eu acho que eles seguram mesmo. E o que você tá achando do XY em si? Pô, deu uma repaginada, assim. Achei legal. Gostei das novas cidades. Eles começaram... Lumiose, né? Achei genial. Achei genial, a Verena e a Pequenininha. E a Boncha. É, é. E o Clement. Pra mim, a gente vai ser de Clemão. É Clemão, mas é Clement. E a... Eles formaram esse grupinho deles. Porque o Ash tá sempre em grupo, né? Mas esse grupinho deles eu achei bem bacana, assim. Bem divertido. A história da Verena, talvez que ela goste dele. Acho que vai rolar alguma coisa. Eu achei interessante também dessa vez que colocaram um parceiro pro Ash diferente. Verena ou Serena, desculpa? Serena. Serena, falei errado. Desculpa. Do Clemão, no caso, que eu tô falando. Igual o... Não foi de Suiciland. Meio assim, né? O Clemão já tem o lado ciência, né? Tem aquele... Tem o refrão do Ash, né? É. Adoro ciência. É uma ciência incrível. Mas eu acho que sempre é alguém que traz conhecimento, né? O Brock era um cara que pesquisava. O Sarah era um cara que pesquisava. O Trace era um desenhista que pesquisava. Então é isso. Acho que o Ash vai meio herói. Tem a menininha lá pra dar uma sensibilidade. Uma... Até essa coisa de relacionamento. Tem sempre um cara que é mais estudioso. E que tá lá pra dar um repertório, assim. Acho que essa combinação funciona muito bem. Por isso que eu acho que eles vão repaginando. Mas mantém esse núcleo central. Falando mais de Pokémon, uma curiosidade que você nem sabe, né? Atualmente no mundo, os únicos dubladores que estão desde o início da série até hoje é só você. E a japonesa, né? Acho que... Pô, acho genial. Fiquei sabendo disso recentemente. Fiquei muito feliz, assim. Queria até... Sei lá, dar um jeito de ir pro Japão conhecer essa mulher. Sei lá. É bacana. Dá um jeito. O seu trabalho tá tão certo. Sim, que eu, querendo ou não, nem pensando nisso antes, mas consegui manter um timbre. Desenvolver uma coisa que transpassa o tempo, assim. Eu comecei a dublar Pokémon tinha 15 anos. Tô com 30. Ou seja, tô metade da minha vida fazendo isso. E se você... Claro, se você comparar a voz do Ash no primeiro episódio e a voz no episódio que eu gravei anteontem, vai ter uma diferença. Mas, dentro de todas essas diferenças, acho que eu consegui manter uma identidade, assim. Então, isso é bacana. O que você acha de dublar o Ash tanto tempo, assim, aqui, querendo ou não, naquela hora que dá uma pensada, né? Deus meus 18 aos 20, eu achava um saco, assim. Achava bem chato. Achava Pokémon bem chato. Achava que não via o menor sentido fazer aquilo. Mas hoje, vai... Putz, isso passou, claro. E é um outro tratamento, uma outra relação. Assim, eu dirigi a 14ª temporada de Pokémon e também já deu um outro olhar pra série. E hoje em dia, assim, eu acho um presente. Acho fantástico. É uma grande responsabilidade, claro. Mas é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, assim. Pokémon, particularmente, dentro do trabalho de dublagem, uma das produções que eu falo Putz, legal, vou dublar. É Pokémon, acho. Então, hoje me dá uma pilha, assim. De todas as temporadas, quando você foi, que você trouxe o final de acesso, que o público vai... Eu gosto da primeira, que eu acho fantástica. E eu gosto mais dos filmes, até, assim. Quando chega um filme, dá uma... Eles conseguem, parece que vai ser variação do mesmo tema, mas não. Eles dão uma repaginada, eles mudam até cor, até traço. E tem muita sequência de só Pokémon falando, assim. Não tem... Os personagens ficam um pouco como coadjuvantes e o protagonismo se dá com os Pokémon, assim. Acho fantástico. Aquele filme, bem, bem mesmo. Mil vs. Mewtwo, acho fantástico, assim. Muito bem. Você pulou de filme também, né? Tem uma curiosidade, né? O filme do Restirante, você crombo. Tem dois filmes simultâneos, né? É, o Black e o White. Mas as diferenças são mínimas. Tanto que a gente dublou um, e o outro a gente dublou só trechos. Só as diferencinhas, assim. Não fez os dois inteiros. A gente dublou um inteiro e o outro só umas 20 ou 30 falas que mudaram, assim. Nossa. Isso que bacana, né? Então, agora, vamos pro foco, né? A noia de jogos, a noia de TCG. O que você acha dessa opinião dos gamers, né? Dos jogadores de Pokémon mesmo. Pokémon XY, principalmente, né? Que tá estourando. Dessa opinião deles pro Ash ser o loser e a fix. Que querendo ou não? Sim. Mas nos jogos nem é o Ash, né? É o Red. É o Red. É o Red. Tanto que eu vejo essa crítica, né? Quando eles fizeram Pokémon Origins, né? Que foi o Red, quem era jogador ficou louco, né? Mas eu acho que é uma sacada dos caras. Porque a Nintendo cuida dessa parte de games. E a 4Kids, ou não sei, Toei, não sei quem é que produz ou desenha. Eu acho que isso gera uma... Eles estão interdependentes, eles dialogam, mas eles não... Um pode viver sem o outro. Então pode acabar o desenho e continuar o jogo. Ou pode acabar o jogo e continuar o desenho. Eu acho que isso é bom. Eles se alimentam, mas eles não competem, assim. Então eu acho que é uma sacada meio mercadológica dos caras muito bem feita. Exemplar, assim. Até mudar os... Até criar essa intriga e falar, pô, o pessoal não gostou. O pessoal não gostou, mas tá consumindo do mesmo jeito. Tá indo lá e comprando o jogo. É, cada um público é, de certa forma, muito diferente. Exato. O desenho é um pessoal mais jogo. Parece que o desenho, às vezes, serve pra divulgar os produtos. Sim, exatamente. É mais uma coisa de divulgação, tipo, né? Cozzy Games, afim, do que qualquer outra coisa. Tem o entretenimento, lá tem uma história muito bem pensada, muito bem trabalhada. Mas parece que o desenho é pra divulgar. É, Adéio. Igual a gente falou, o desenho hoje é voltado pra uma área mais diferente. Mas chega uma época que tá repetitivo, né? Parece que tem uma forçação pra divulgar mais o jogo. É matemático. Se pegar um episódio de Pokémon, você vai ver uma matemática até na minutagem, quase. Seis minutos de apresentação, no sétimo minuto aparece um problema, no décimo terceiro minuto aparece a equipe Rocket, no décimo oitavo resolveu, vinte e um acabou. Eu imagino, você grava dois, três, não sei o que, você pensa, meu, eu penso nos roteiristas fazendo, sabe? Eu acho que deve ter uma fórmula. Porque eles seguem um padrão, assim, assim, certinho. Só que eles fazem muito bem. Pois não tem essa... Vão meio reinventando a roda, mas tá rodando, funciona. Tá rodando? Não. É, literalmente. Mágico. Coisa de japonês, os caras são malucos. E dos jogos, você ativa a jogar qual jogo? Eu joguei só o primeiro de Pokémon, de 64, assim. Que era Pokémon... Stadium. Stadium. Foi o único que eu joguei, assim. Eu tenho até um Nintendo DS, mas não tenho joguinho de Pokémon. Até preciso adquirir, assim. Aí, galera, manda as presentes pra eles. Pô, aceita o amadão, assim. Não tem joguinho de Pokémon, tem só uns joguinhos de lógica, assim, uma coisa que usava mais pra viagem. Certo. Então, o Fabio, a gente tem um vídeo pra você agora, mas cada um foco é principalmente um box. A gente pega o caixa de booster, que também é um produto do Pokémon, e a gente grava abrindo e mostrando pra galera. A gente queria que você abrisse o boost pra gente, pra ter a sorte aqui do este mesmo, né? É um box que o Fabio ensina, galera. Aí, acho que agora eu preciso que você segure ele. Fica fantástico. Teve um campeonato nacional de TCG de Pokémon agora, e eu fiz meu MC, assim, apresentei e tal. Achei genial, porque tinha uns 80 moleque lá jogando. Fiz aí, esse negócio é coisa séria, rapaz. O vencedor foi pra Washington, lá, pro Mundial. Eu ia ter companheiro. Ah, eu tenho lá, peraí. Tem um Aron. Aron. É. Vultor, Kara Blast, outro Pokémon, Dusk Noir, e essa é pra... Galera, vocês entendem? A mão pra gente, a mão pra gente, a mão pra gente. Como é que pode? Como é que pode? Ela vai na carta. Ela vai na carta, ela é ultra rara. Ela vai na carta, ela é ultra rara. Ela vai na carta. Ela vai na carta. Eu ando na minha carteira mesmo. Eu tenho uma que é meio especial, que é do campeonato, quer ver? Tem aqui comigo, olha... Estrópolis. Que aí ele tem essa... Essas cartas aí, sim. Deixa eu ver o vídeo pra galera. Deixa eu ver o vídeo. Essas cartas são promocionais, né? Dos campeonatos, mesmo. É legal, cara. Tem esse boquinha do lado, né? E esse aqui é um Skrag, que é porque eu gosto do Skrag. Skrag o Ash pegou no ovo, não é? Quase de bacana, a gente tava com essa calça dele caindo. Pronto? É? É, vou levar o Aron pro Aron, vou dar pra ele. Show. Essas são as cartas que eu tenho na minha carteira, assim. E essa então, achei boa? Da hora. Muito boa. Vamos abrir mais um Aron. Vamos continuar. Vamos lá. Essa é pra você usar na internet, né? É. Porque tem um jogo, o mesmo jogo online. Lapras, outro Aron, Earth Ring, Porto, outro Aron. Double Aron. Não é uma rara, mas... Tá bom, é uma... Tá bom. Amor, não. Saiu outro Skrag no outro, hein? E uma carta rara aí, né? Vocês têm um valor de mercado pra esse? Tem, não recebem dois Skrag. Quanto é, né? A gente achou que foi uns 80. Tem uma roda, não falou cinco, né? Surskit, Shelmet, Porygon, Chatote, Porygon 2. É. E um Aron. Dei uma Aron. Tem muito mais boa chance. Você no computador. E aí, nos Corto, da de Ursa. Aí. A gente ainda veio a eles. É. Dezessete. Sou companheiro lá. Última chance. É, eles que é treinador de dragão lá. Vamos tocar a própria. É pedido especial da galera do Nintendista. Abre o último para os pokémons com a blusa do nosso queridíssimo aí. Vamos lá. E nesse último saiu o Shelmet. Snowman. Docklet. Electric. E Mascureen. Não saiu mais nenhum lendário especial. Mas foi uma boa mão. Foi. Ah, valeu. Esses dois sinais já valeu. Já valeu. Manda um outro com o Poké Boys. Eu escolho vocês. Outro com o Poké Boys? É, outro com o Poké Boys. E aí, galera. Outro com o Poké Boys. Aqui quem está falando é o Ash Cat. E eu escolho vocês. Valeu. No lugar é. Um abraço. Até mais. Obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado.